Olha, eu tenho que começar a repensar o formato desses vídeos porque eu não sei mais se tá fazendo bem ou mal pra mim, sabe? É meio complicado. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Novamente aqui mais um vídeo do Professor Sincero e lá vem, sabe, aqueles assuntos que já começam a pulsar, vem aqui ó, pulsar jugular, porque... Aí as pessoas vêm falar pra mim que, nossa, você é muito bravo, você é muito ignorante, não sei o que... Mas eu quero ver se no decorrer do vídeo aqui não vai ter gente começando a me dar razão pelo tom que eu uso, tá? Porque às vezes, sabe, eu queria usar mais palavras ainda, eu queria usar... Eu queria ser muito mais sincero do que o que... Eu queria ser muito mais sincero, mas infelizmente o canal próprio YouTube, a plataforma chata do YouTube me bloqueia e as pessoas podem também interpretar de formas estranhas. Mas olha, é incrível. Vamos ao fato. Maluca é brabo. Alguns tempos atrás, quando eu e alguma... talvez alguns pais que estejam assistindo esse vídeo aí, pegaram essa mesma geração que eu da época da escola, existia uma coisa que praticamente não existe mais, hoje é quase que inexistente. Chamava-se papelaria. Nesse lugar, você ia lá, comprava os materiais escolares pra você frequentar o ano escolar. Cara, era caríssimo. Material escolar é uma coisa muito cara, tá? Ainda mais eu que trabalhei em escola particular por um bom tempo, eu vejo os pais ali indo nessas lojas, né? Comprando os materiais, eu vejo lá os preços, cara, é absurdo, tá? E eles aproveitam aí da época de retorno de férias, de começo do ano, e eles colocam o preço lá em cima mesmo, né? Capitalismo selvagem total. É verdade. Mas enfim, voltando aqui ao raciocínio. Nessa época aí, existia uma coisa chamada papelaria. Onde nós, né? Classe média baixa, classe baixa, pobres, né? Nós somos pobres, trabalhadores pobres. Nós trabalhamos pra pagar conta, e aí, cara, tinha essas papelarias onde os nossos pais iam lá, ó, e deixava o suor, sabe? Deixava, às vezes, o sangue ali, comprava contado. Às vezes, imagina uma família com três filhos, cara. Três escolas, às vezes, diferentes, três kits de material diferente, sabe? Eu lembro que na época da escola, eu e meu irmão, cara, a gente chegou a dividir um estojo de caneta. Eu ia pra escola à tarde, ele ia pra escola à noite. Quando eu saía da escola, eu entregava pra ele, cara, o estojo pra ele poder utilizar as mesmas canetas, cara. Meu Deus! Porque, mano, é dinheiro, cara. É dinheiro, é uma família cuidando de cada aspecto dos filhos, assim, cara. Tudo é custo, cara. Tudo é dinheiro. Cadernos e folhas de almaço, folhas de sulfite. Aí, a época dos trabalhos, é a cartolina, é o papel celofane, é papel não sei o quê, é a cola, é o isopor. E, mano, muito material, cara. E o básico, o material básico já é caro. Caderno, caderno de desenho, dependendo da série, é caderno de caligrafia, é folhas de sulfite, folhas de almaço, como já citei aqui. As canetas, os lápis, lápis de cores diferentes, se for pra uma aula de artes e tal. De repente, sei lá, um estojo de guache, pra aula de pintura. Cara, é muita coisa, sabe, é pasta e vai. E, mano, isso era muito caro, velho, é dinheiro. Eu lembro que, na época, até as empresas, mano, onde os pais trabalhavam, as empresas se propunham pagar parte do custo, cara, do material dos alunos, porque era muito caro, sabe. E aí, cara, o Estado, que é uma mãe, né, uma mãe que não sabe educar os filhos, inclusive. O Estado que quer passar a mão, realizar, como já falei em outros vídeos aqui, a criança, o foco, a criança, o aluno, a criança, a esperança, a criança, aquilo, tá. O aluno vai lá, sabe, e ganha. Não. Grátis. 0,800. Sabe? Sabe 0,800? Grátis. Ganha um kit completo, velho. Ah, vá, merda, porra! Vem caderno, dois, três cadernos, cadernos de desenho, vem uns dois também, vem régua, vem borracha, vem caneta, tá com pau, caneta pra cacete, lápis e borracha. E tudo, cara, tudo, sabe, completo, cara. Vem um monte de caneta e lápis, um monte de caderno, cara, de várias matérias. Tipo, sabe, se o cara zelar por aquilo, mano, na boa, eu lembro aqui na época que a gente cuidava do material, minha mãe ainda puxava o nosso olho pra gente cuidar, sabe, pra zelar por cada dinheiro. Se ele cuidar desse material, cara, dá pra ele passar o ano, mano, na boa. Fala sério? Talvez o caderno acabe, mas o restante dá pra ir no ano, mano, no ano do sossegado. Mas enfim, cara, o que a molecada de hoje em dia faz, que eu já presenciei? Moleque pegando lápis assim, ó, e tac, 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 quebrando, cara, por diversão. Outro vai lá, enfia a mão no estojo do outro e quebra, cara, as canetas dos lápis do outro. Eu fico puto, puto, da cara, sabe, era bom que ele pegasse aquele resto de caneta quebrada, sabe, e enfiasse no... Ai, que delícia, ó. Cara, é assim, é complicado, não tem noção nenhuma do custo que é, sabe, tudo isso é imposto, cara, revertido. O teu pai, seu babaca, que paga a conta de luz, ela paga a água, paga o aluguel, paga a prestação de terreno, paga a prestação... O imposto que é deputado ali vai revertido pra esse material, você tá quebrando o suor de trabalho dos teus pais, dos teus responsáveis, seu miserável, seu sem noção, sabe. Não tem como controlar a raiva, é impossível, ela surge, ela brota, ela brota, ela vem espontaneamente, ela vem espontaneamente e os pensamentos malignos já começam. Aí tem que se acalmar, porque o professor tem que ser ponderado, o professor tem que ser calmo, tem que ser o quê, sabe. Mano, mas enxerga isso, cara, enxerga essa condição, uma falta de noção, uma falta de critério, uma falta de noção da realidade, uma irresponsabilidade consigo mesmo e com os outros, sabe. Às vezes vai lá, além de estragar o próprio material, vai estragar o material do outro. Cara, é de graça, sabe por que não dá valor? Porque é de graça, é de graça. Se o Estado tirasse, cara, ainda bem que o Estado não tira, sabe por quê? Sabe por que eu acho ainda bom que o Estado não tira? Não sei. Porque eu sei de muitos alunos, inclusive de onde eu trabalho, que passam dificuldades extremas, cara, e eles precisam muito desse material, muito, muito, muito. É verdade. Mas era bom que fizessem um cadastro, sabe, dessas famílias aí, que também não estão nem aí, cadê que os pais fiscalizam o material do seu filho? Não, cara, quebrou, 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 aposto que ia falar de alguns, e até o quê? Ah, pega lá na escola, é grátis mesmo, é obrigação deles o material, e é obrigação sua cuidar da porcaria do material. Você entendeu, velho? Que veio de graça, de graça entre aspas, né, porque isso é imposto revertido. Pelo amor, gente, põe a mão na consciência, sabe, tanto desses irresponsáveis quanto dos pais dos irresponsáveis. Tudo isso é custo, velho, sabe, tem gente que não tem, precisa, e o babaca vai lá e destrói por diversão, sabe, por babaquice. Pelo amor, mano, é muita falta de noção. Parem de alisar isso, sabe, nós estamos alimentando a falta de noção desse povo, sabe, e só vai aumentando o nível, tá? Só vai aumentando o nível. E a culpa é de quem? Nossa, nós, que não fazemos o nosso papel. Eu tô aqui fazendo, alertando. Cara, começa a perceber isso aí, começa a chamar a atenção disso, sabe. Se fosse do bolso, eu quero ver se tava quebrando, tá? Se fosse o pai pagando, eu quero ver se o pai não tava fiscalizando o material. Se fosse pagando, se fosse comprando do próprio bolso, eu queria ver se o pai não tava ali, ó, fiscalizando o material do filho, tá? Então os pais também tem um problema aí nisso aí, tem um grave erro nisso aí. E vocês, seus incompetentes, seus pestes malignas que habitam esse mundo, sabe. Puta, para de ser babaca, mano, para de ser trouxa, para de ser imbecil. O negócio veio de graça, veio, mas cuida, mano, zela. Ô, a falta de noção chega a um ponto de irritação que, ah, parou, sabe, chega, chega, chega. Sabe, era bom que fizesse um cadastro aí de quem realmente precisa e desses aí que quebrou, não tivesse mais. Ah, mano, ó, dá até medo de falar uns bagulhos desses, sabe, porque a raiva já superou o raciocínio. Então assim, mano, agora compartilha o meu ódio aí. Quem tá falando que, ah, você é muito ignorante, você é muito não sei o quê. Não, raciocina comigo, tá. Vê se é justo o que acontece. Voltando um pouco da sanidade, eu acho que o máximo que eu tenho que dizer é lamentável a atitude desses babacas. É o mesmo, é aquela mesma crojinha que eu sempre digo, né, aqui. A função deles é infernizar a vida de quem os rodeia. E é só isso, pra que eles prestam. E estragam a vida de quem tá aí em volta, tá. E não dão valor para o que tem. E das oportunidades que aparecem, infelizmente. Eu espero que a vida não cobre. Melhor, espero que ela cobre, né. Uma estrada lá cobra. Bom, pessoal, por hoje é isso. Tchau pra vocês e até o próximo vídeo. Se inscreve, curte, compartilha, comenta nos vídeos aí, cara. E até a próxima e tchau, tchau.